Já tinha equipe, como eu falei, tinha uma galera lá no estúdio e tal. Nessa época, a gente já tinha reduzido a equipe. Tinha dois, o Lucas e o Roberto. Roberto é meu irmão, ele é tatuador também. Falei, irmão, e os caras são, mano, confiança total. Então, eu falei, ó, mano, a chave tá com vocês. Eu vou tirar umas férias de um mês, tá ligado? Eu vou viajar, vou lá pra BH, vou visitar um amigo meu, que não é tatuador, não tem nenhum envolvimento comigo. Com esse mundo de tatu, foi parceiraço meu, Flavinho. Aí eu chego lá em BH, irmão, era pra ficar uma semana lá. Aí tiro férias, combinei com os caras, tiro férias. Aí chego lá em BH, o Flavinho... Monstral, todo mundo quer fazer tatuagem com você. Aí eu falei, é sério, pai? Tinha fila lá, Greg, só de BH, irmão. Na casa do Flavinho. Eu levei meu estúdio, né? A viagem começou da seguinte forma, com uma mochila, 75 litros, aquelas de mochileiro, o meu estúdio inteiro lá. Aí fui pra BH, peguei um ônibus no Brás e fui pra BH, no Blablacar. Sim. Aí eu peguei 80 contos, 60 contos que eu paguei, irmão, pra chegar em BH. Aí eu chego lá, fila pra tatuar. E eu com um insumo. Porque eu ia tatuar o Flavinho. Então eu tava com todos os insumos e eu fiz kits fechados pra tatuar até 50 pessoas. Tipo, mano, eu não sei, velho. Foi algum bagulho que falou na minha cabeça, assim, tipo, mano, vai preparado, tá ligado? Aí quando eu chego lá, irmão, era pra ficar uma semana na casa do Flavinho e eu fico 18. Fiquei quase um mês lá na casa do Flavinho. Tatuando, indo pra rave, indo pra festa, aí bagunça, aí não sei o que, churrasco, Copa do Mundo. Sim. Foi a época da Copa. Então era churrasco na casa dos caras, assim, era só o cara, mano, os caras eram tudo doidos, pai. Três solteirão. Então era só festa dentro do AP, né, irmão? E tatuagem rolê não solta, parceiro. Porque quem falou que tem tatuador já cola uns três já pra ver. Pode não gostar de tatu, mas quer ver, tá ligado? Não é assim? É verdade. E aí, mano, nessa brincadeira ele falou, ele trabalhava na Chili Beans. Ele falou, você vai fazer um bagulho, irmão, você vai trabalhar na Chili Beans comigo. Sério? Era dia do namorado, se eu não me engano. Vou colocar você na loja da Chili Beans. Como assim? Me enfiou lá no shopping. Pra vendedor? Não, pra fazer tatu, irmão. Tatu na Chili Beans? Olha que boda, meu. Ele movimentou, porque ele conhece os bravos da parada lá. Aí ele pegou, falou pros caras, ó, tem um tatuador na minha casa, mano. E é dia dos namorados. Mas tu já. Vamos fazer um bagulho louco aí, mano. Aí chamou já a galera, já, mano, fiz uma parada e pô. Resumo da ópera. Além de eu viajar pra tirar umas férias, eu me capitalizei, irmão. Aí eu falei, não, é daqui eu vou pro Rio. Aí eu ligo pra Lina, que é uma tatuadora do Rio de Janeiro, que eu conheci aqui em São Paulo. Lina, mano, tô afim de conhecer o Rio aí. Já conheci o Rio na realidade, mas não a quebrada dela, que ela fica no recreio. Tô indo aí pro Rio. Demorou, mano? Você falou que a gente já tinha bolado umas ideias. Ela falou, mano, vamos fazer aí um bagulho, uma conexão, Rio-São Paulo. Demorou. Ficou isso no ar. Ligo pra ela, falou, mano, vou descer aí pro Rio. Tava em BH. Aí eu desço pro Rio e fico lá uma semana. No Rio não rolou tanta tatu, mas rolou. Rolou eram três ou quatro tatuagens. Mas fiz rolê, fui pro Baile da Gaiola, lá conheci o bagulho. É, não, fui lá pra favela, lá pro morro, lá, outra vida, né? Vivência, da hora. E de lá eu ligo pros caras do Rosa Negra, que eu já tinha uma sintonia, que é os caras de Joinville e Santa Catarina. Caio lá pra Rosa Negra. Lá não consegui fechar trampo, mas fiquei com os caras, rotina de estúdio, desenho. E, mano, os peão que rola por lá e tal, não sei o que, nessa conheço o João. Que eu já tinha visto ele num peão, que eu já tinha ido pra Joinville. Teve uma época da minha vida que eu vivia viajando e trocando figurinha, assim, né? Ô, fico aí na tua casa, Greg. Faço uma tatuagem em você, irmão. Só quero a vivência. Porque por mais que não era o dinheiro, era a vivência, tá ligado, irmão? E compensava. Eu não vou ter que pagar um hostel, um lugar pra ficar, pra dormir, pra guardar minhas coisas. Às vezes, mano, você quer fazer tatu, sai os dois legal. Aí foi isso que aconteceu. Rosa Negra, lá em Joinville. Aí desci pra Floripa com o João, que eu conheci. Você vai ficar na minha casa. Lá em Floripa, tatuou uma galera. Boa. Mano, e eu colocando no bolso, pai. Eu não tava gastando, tá ligado? Falei, eu vou continuar viajando. Então, umas férias que era pra demorar ali 20, 30 dias, um mês, né? Virou três meses. Só que eu tava já em Floripa. Comecei a estudar a possibilidade de ir por Uruguai. Eu queria ir lá no Uruguai. Tava pertinho, né, meu? É. Aí, mano, fui descer no hotel perto, né? Fui pro Rio Grande do Sul. Aí até falei com uma menina que não me atendeu pra ficar em Porto Alegre. Ela não respondeu minhas mensagens e tal, não sei o que. Era uma menina de São Paulo que morou em Porto Alegre e tal, mas não rolou. Aí eu falei, ah, quer saber? Não vou ficar em Porto Alegre não, cara. Não por nada. Mas não tinha contato, não tinha nada ali. Eu ia ficar, né? Boiano. Eu falei, ah, vou viajar. Vou pro Chuí. É, Chuí é a última cidade do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Isso. Fui pro Chuí e... É uma rua, parceiro. Tem uma que chama Avenida Brasil, que é do lado do Uruguai. E a Avenida Uruguai, que é do lado do Brasil. Eu andei e cheguei no Uruguai. Aí já era, pai. Aí eu fui pra Cabo Polônio tirar minhas férias lá e fiquei uma semana. Aí foi hora de gastar mesmo, né? Aí eu comecei a ver uma parada, o Greg. Porque assim, a galera, eu conversando com eles, eles falam, mentira, você é tatuador? Me tatua agora. Ô, louco. No Cabo Polônio eu descolei uns brazucas que me levaram até a Cidade do Oeste. É, Cidade do Oeste? É Punta do Oeste. É Punta do Oeste, é onde tem lá, mano, né? Fui parar lá com os caras. Eu tava, mano, eu tava andarinho, assim, tipo, aonde vocês me levaram eu vou, tá ligado? Aí eu fui pra lá com eles e tatuei no rosto. Aí nessa que eu tatuei no rosto, só que eu cheguei assim no rosto, pai. Eu falei, irmão, eu fico aqui com só uma condição. Eu tinha visto o preço no Booking, né? O Booking você baixa ali, você vê o mais barato ali. O que te convém, né? Não é uma barata. Eu tava no modo econômico. O meu negócio ia andar. Eu queria conhecer. Então eu tava no modo econômico por causa disso. Mano, eu vi aqui no Booking, só que eu só preciso de uma condição. Eu preciso de um quartinho pra tatuar aqui dentro do rosto. Eu tenho? Lógico, mano. Você é tatuador, nossa. Aí, pronto. Você tatua em mim agora. Você é louco, mano. É, tem que ser louco, mano. Aí foi quando comecei a tatuar e isso eu, em Punta del Oeste, fiquei lá um tempo, conheci uma menina em Cabo Polônio, se não me engano, a Mariana, assim, porque a gente vai conhecendo a galera, né? E essa menina, ela ia pra Punta del Oeste, não, perdão, perdão, conheci ela em Punta del Oeste e de lá fui para Montevidéu, tá ligado? Ah, não, eu vou ficar em tal lugar, é o mais barato? Então você vai pegando essas paradas no meio da viagem, tá ligado? Vai se conectando com muita gente. Quando eu chego lá, tinha quem? Um carioca lá, parceiro. O Marcos. Que o cara falou, ele gostou de mim, sei lá, no bom sentido, assim, né? Ele, tipo, simpatizou comigo, irmão. E aí ele pegou e falou assim, mano, eu vou te ajudar. Aí ele, mano, ele fez altos rolos lá que eu consegui ficar dias e dias em Montevidéu. Conheci um cara, que se eu não me engano é de Osasco, que chama Buda, que é da modificação corporal. A Grajaú. Grajaú. Conheci o Buda. Ele tava lá, caramba. Aí, pai, eu gerei. Deixar a gente sangue bom demais, gente boa demais. Ele é, mas na hora que eu vi, ele impactei, que ele teve um zeyball fodido, né? É só um olho. Só um olho, é um olho. Quando ele tava, irmão, ele tava assim, a gente tinha um quarto, tá ligado? Aqui um janelão, isso e eu lá em Montevidéu. Tô falando, certo, irmão, eu já tava em Buenos Aires quando eu conheço o Buda. É porque eu fui andando, pai, eu tava em Buenos Aires, perdão. É isso mesmo, a gente tava em Buenos Aires. E aí, um quarto comprido, só beliche aqui e um janelão aqui. E o cara com a luz desligada, sentado assim, olhando fora da janela. Compartilhado, rosto, você dorme com mais dez pessoas lá dentro. Ô, licença, irmão, porque até as dez você não liga a luz. Até as dez você liga a luz, depois das dez você não liga. Você entra no quarto escuro, é o combinado. Aí você chega lá, mano, quando ele me virou assim com o e-ballzão, pai, na hora, eu até levei um choque, pai. Eu levei um choque. Ô, licença aqui, irmão, pai, cheguei na minha caminha, assim. Ele, não, não, tá de boa. Falei, você é brasileiro? Ah, você é brasileiro, aí ponto. Já começou a ter prazer. Aí tava em casa, mano. Aí de Buenos Aires fui até Neuquen. Aí Neuquen é uma cidade mais interiorana lá, tal. Não rolou muita tatuagem. Na realidade foi uma menina que acabou me identificando nessa trip, porque eu ia postando as paradas. E aí ela, mano, você tá vindo pra cá? Tô vendo que você tá vindo do Brasil pra cá, irmão. Você vai vir me tatuar. E tatuei ela em troca de hospedagem. E de lá fui até Bariloche. Quando eu cheguei em Bariloche, conheço mais um monte de galera de hostel. Ai, Emiliano. Emiliano, o nome do dono do hostel. O cara também, mó simpatia, irmão. Fizemos uma amizade. Ele falou, irmão, você vai ficar aí, pai. Você vai trabalhar aí no hostel. Você vai ver. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, mano. Eu não gosto de frio assim, não. E era o meu objetivo, chegar na pata. Porque quando eu percebi, como eu falei, eu tava andar indo. Só que o andar indo, pai, ele não tem direção. E eu comecei a perceber que é o seguinte. Se eu não tiver um foco, uma meta. Eu vou pra qualquer lugar e vou pra qualquer lugar, irmão. O mundo é um gigante. Não ia acabar, né, meu? Uma hora ia acabar. Não, uma hora não iria acabar se você não tivesse uma meta nessa. Exatamente, pai. E aí eu falei, ah, mano, quer saber, velho? Vamos lá pra Barinhosa e tal. E fiquei lá uma cota. Fui conhecer a Neve. Nessa daí tatuei uma parte. Aí lá, lá o bagulho foi louco. Porque aí eu comecei a ganhar em dólar. Comecei a ganhar em pesos argentinos. Comecei a ganhar em tudo que é moeda, pai. Real. Aí eu falei, mano, peraí, o bagulho tá fluido. Você atendia turista? Turista. Porque assim, qual que era a minha pegada, irmão? Eu ficava meio período no hostel lá ralando. Tá ligado? Não com os caras, mas tatuando. Era uma demanda de estúdio que rolou. Eu não sei. Eu acho que eu tava muito bem, irmão. Porque eu tava atraindo as pessoas assim pra mim. E o outro meio período, mano, vamos dar um rolê. Vamos dar um jet e tal. E nessa daí eu conhecia mais pessoas. E eu falava pra todo mundo que eu era tatuador brasileiro. Que eu tava viajando, fazendo tatuagem. A pessoa se empolgava. A história é a tatuagem do brasileiro, né?